Bem meu amigo de Tupi, falamos ao vivo aqui no estado de Nossa Senhora de Santana Onde daqui a pouco começam todas as emoções do futebol Um grande jogo, uma grande festa, um grande espetáculo É o Flamengo contra o Chapecó de Mucuri E estaremos juntos em todas as emoções Futebol em Tupi, aqui é emoção Voltamos já Vamos ouvir um pouco aqui o Chapecó Olha o Chapecó falando, o Chapecó falando Eu estava viajando, falei para ele, ele pegou para falar para ele Por causa disso, eu fui jogar na usina, a gente ganhamos Jogamos sério, com humildade, tentando jogar Todo mundo companheiro, sem brigar Disputando até o último lance E sem reclamação, orientando Se a gente jogar todo jogo dessa maneira É difícil para ter a gente, pode ser quem for O adversário lá não importa Vamos esquecer quem são os caras Aqui é dentro de campeão 11 contra 11 Então se a gente está aqui, fizer a mesma coisa Jogar sério, esses quilos seriam dados Sem brincadeira Aí, a fala do Chapecó A fala do Chapecó Estamos sempre juntos Aí o Flamengo, olha o Flamengo aí Olha o Flamengo É o Chapecó e o Flamengo Aí Todos falaram a mesma coisa Vamos lá, falaram 11 contra 11 Aqui também a mesma coisa 11 contra 11 Vai começar o jogo Vai começar a festa Vai começar a emoção Estaremos juntos em todas as emoções Estaremos nessa grande festa Aqui neste sábado Porque amanhã tem festa De Orlandinha Cavogada E nós estaremos juntos em todas as emoções Está aí o torcedor Já que o jogo não começou ainda Está aí o torcedor Esperando o jogo Olha aí Uns meninos aí Esse aí é famoso Esse também é Todo mundo é famoso aqui hoje Olha aí Todo mundo vai passar na Globo Por que não é famoso? Olha aí O pai de Osvaldo Olha aí O pai de Osvaldo E aí Um abraço para o Osvaldo Não é isso? É o Osvaldo Mandé Galdini Lá em São Paulo Isso O cunhado em Barra de São Miguel Todo mundo junto Valeu Olha aí o torcedor Todo mundo junto Olha o torcedor Olha o torcedor Vai começar o jogo Vai Joãozinho Olha aí o torcedor Olha aí os meninos Vendendo picolé Olha aí Todo mundo junto É o torcedor Vai começar o jogo Olha aí Todo mundo junto Olha figura Olha aí meu amigo Olha o mascote da Copa O mascote da Copa Aê Mascote da Copa Mascote da Copa Ralou a bola no estado Nossa Senhora de Santana Toca bonito o Flamengo Olha o Flamengo chegando Toca bonito o Flamengo Vem trazendo o Flamengo Recupera o Chapecó Liel Sacréta de Liel Toca bonito o Liel Quem vai lá Ih Sai de Liel Sacréta de Liel Vem tocando bonito Chega de novo Passa por um Passa pelo outro Vem tocando bonito Olha ele chegando Um abraço a todos Daqui de Tupi Estamos sempre juntos Nesse grande jogo Nessa grande festa Nesse grande espetáculo Com muita festa Com muita alegria Futebol em Tupi Aqui é emoção Olha o Chapecó chegando O Chapecó chegando É perigoso O Chapecó Olha o Batal Pra fora Futebol em Tupi Aqui é emoção É sempre o jogo É sempre a festa É sempre o espetáculo Um abraço a vocês Que estão lá em São Paulo Rio de Janeiro Maceió Recife Canhotinho Todas O nosso Estado Brasileiro É todo o povo Do Brasil E do mundo Estamos sempre juntos No nosso futebol E o povo de Recife Aquele abraço Acha coração Se inscreva no canal Chique Aliança Do Youtube Olha o Chapecó Quem sabe agora Recupera o Chapecó Zero a zero Tudo igual Olha ele chegando Toca bonito Vem passando Olha ele chegando Quem vai lá Sai que é tua goleirão Lá vem ele Olha o Chapecó Chegando Tem que acreditar Quem vai lá Lá é do Chapecó Recupera bonito O Flamengo Toca bonito O Flamengo Vem chegando o Flamengo Vovozinho Toca bonito Vovô Olha ele chegando Quem vai lá Pra dar pra fora Futebol Aqui a emoção É lateral Que favorece o Flamengo Toca bonito Vem chegando Olha ele chegando Bonito Vai passando Passando pro outro Passando pro outro Vem tocando Quem vai lá É a rivalidade É a rivalidade É como se fosse Brasil e Argentina Acha coração E tem Brasil e Argentina No próximo mês Pelas eliminatórias Da Copa do Mundo Do Mundo 2026 A Copa dos Três Vem chegando Vem chegando Quem sabe agora Isso Vem acreditando Tem que acreditar Tem que acreditar Passa por um Passa pelo outro O cara caiu O Juiz não viu Deixa passar Isso Recupera o Flamengo Toca bonito O Flamengo Reto pra mim No Flamengo Acredita o Flamengo Vem chegando o Flamengo Olha o Flamengo chegando Olha ele chegando Botar pra fora Acha coração Acha coração Acha coração Olha ele chegando Quem sabe agora Isso Tocando Quem acredita Aquele bonito Vem tocando Olha ele chegando Olha ele chegando Vai saindo Ainda assim Ainda tá na bola Ainda tá no Novo novo Jogo bonito Aí chega Novo novo A Copa dos Três E nós estamos aqui Torcendo pelo nosso futebol Olha o futuro Do nosso Brasil Vem tocando bonito Aí chega Novo Quem sabe agora Isso Tem que acreditar O Flamengo chegando Quem sabe o Flamengo Recupera o Chapecó Ainda assim o Flamengo Acha coração Um abraço A nossa amiga Adelso Um abraço Alicinho Todo mundo junto A todos os jogadores A os torcedores Aqui em Tupi Lá fora O importante É tá todo mundo junto A família Todo mundo junto Vem tocando bonito Aí chega novo Quem sabe agora Lá vem chegando Vem tocando bonito Passa por um Passa pelo outro Isso Aí seu amigo São José Lá em São Paulo 14 Isso Fuzinho Acredita Fuzinho Você aí em São Paulo Com certeza Você tá torcendo Pelo Flamengo O Chapecó De Bucuri Estamos sempre juntos Fuzinho Você de São Paulo Mas aqui Acha coração Batalho Pra fora Futebol em Tupi Aqui é emoção Oi Seu José Parece Liberanta Parece Esse aí Parece Liberanta Lá de Santa Helena Vem enxergando bonito Quem sabe agora Vem tocando bonito Acha coração Amigo Aí o futuro Do nosso Brasil Aí Todo mundo junto Isso Até Jôzinho Tá no meio do futuro Porque ele é também futuro O importante É ser feliz Olha com tanta gente feliz Eita Que povo feliz Aqui em Tupi Amigo Falta Que favorece O Flamengo Ele chega no batal Acha coração Que goleiro Amigo Esse merece Para os Jogos Olímpicos De Paris 2024 Dia 26 de junho Do ano que vem Começam os Jogos Olímpicos Em Paris E nós estaremos juntos Em todas as emoções Aqui o jogo é bonito Vem tocando bonito Aí chega novo Quem sabe agora O Chapecó Vai saindo pra fora Lateral Que favorece O Chapecó É o Chapecó De Mucuri Vem tocando bonito Aí chega no que vai saindo Vai saindo isso Pra fora Acha coração Amigo Um abraço A todos Rio de Janeiro Meu amigo Bidei Estamos sempre juntos Também lá em Minas Gerais Em Barrinha Todo mundo junto Acha coração É só tiro de meta Que favorece É o Flamengo Vem tocando bonito Aí chega novo Quem sabe agora Isso recuperou O Chapecó O Chapecó Chega no Chapecó Chega não é perigoso Não pode deixar O Chapecó Pegou batão Pra fora Acha coração Amigo Se inscreva no canal Chico e Aliança Do Youtube Dê seu joinha Seu like Do jeito que você entender Acha coração Importante É ser feliz Futebol Chega no Chapecó Chega no Chapecó Um abraço Um abraço Aquele do Chapecó Aquele do Chapecó Aquele do Chapecó Quem vai lá Isso Vovôzinho Toca bonito Camisa 18 Vem passando É Chapecó É o Flamengo Acha coração Futebol em Tupi Aqui é emoção Falta o seu joinvinho Falta quem favorece É o Flamengo O jogo é hoje Sábado Porque amanhã Tem uma grande festa De Orlandinha A cavalgada do povo Direto de Canotinho Para Tupi Estaremos juntos Nessa grande festa Apoio da prefeita Sonda Paz Prefeitura Municipal De Canotinho Álvaro Porto Filipe Porto Todos Marco Torre Todo mundo junto Vamos fazer uma grande festa Os maiores patrocinadores Da história Do nosso futebol Também do nosso Da nossa cavalgada Tem muitos patrocinadores Das fazendas Todo mundo junto Da Pitu Acha coração Tava um curido Todo mundo junto Fazendo a festa Olha ele chegando Ao Valfrão Chapecó Toca bonito Chapecó Olha o Chapecó tocando Isso Quem vai lá é o Chapecó Isso Quem sabe lá Olha o perigo chegando Olha o perigo chegando Ainda é o Chapecó Portão Gol É o Chapecó É o Chapecó que é valente e vai empatar, futebol em Tupi, aqui aí moçã, um para o Chapecó, zero para o Flamengo, vem tocando bonito, aí chega novo, quem vai lá, isso, toca bonito, vai chegando, a rivalidade agora que vai crescer, vem tocando bonito, aí chega de novo, toca bonito, vem chegando, tem que agreditar, tem que agreditar, toca bonito, passa por um, passa pelo outro, aí Flamengo chegando, Flamengo chegando, Flamengo chegando, vem tocando bonito, aí chegando, vai saindo, pra fora, futebol em Tupi, aqui é a emoção, um para o Chapecó, de Bucuri, zero para o Flamengo, é sempre o jogo, é sempre o espetáculo, é sempre o espetáculo, está nossa Santana, vem tocando bonito, aí chega de novo, quem sabe agora, isso, vem tocando, um abraço pra Maurício, um abraço de coração, pra Romário, pra todo mundo, pra Edson, isso, aí ele bateu, quem vai lá, acha coração, ó Fá, acredita Fá, acredita Fá, camisa 14, do Flamengo, toca bonito, aí chega novo, quem vai lá, isso, vem tocando bonito, o Chapecó, um para o Chapecó, zero para o Flamengo, toca bonito, vem chegando, quem vai lá, sempre o jogo, sempre a festa, sempre o espetáculo, no estádio da Santa Ana, aí o Chapecó chegando, olha o Chapecó chegando, é perigoso o Chapecó, é perigoso o Chapecó, olha ele tocando, quem vai lá, quem vai lá, ele bateu, acha coração, falta o seu Givinho, acha coração, futebol em Tupi, aqui é emoção, vem tocando bonito, isso, o Flamengo, toca bonito, o Flamengo, vamos pro segundo vídeo, próximo vídeo, vem tocando bonito, olha ele chegando, toca bonito, passa por um, passa pelo outro, vem chegando de novo, é sempre o jogo, é sempre a festa, é sempre o espetáculo, vamos pro próximo vídeo, futebol em Tupi, aqui é emoção.